Boa semana, saudações. Daqui eu vou sumar no Gicatetembo. Eu estou no salo. E, perdão, muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de continuar a fazer as nossas atuações. Estou a me preparar para entrar em outra parte do serviço. E então é sempre bom e importante deixar aqui uma mensagem. É muito rápido. Eu peço em primeiro lugar, desculpa pela minha sinceridade, não quero magoar ninguém, mas tenho que ser sincero. E é uma mensagem que eu deixo para o Copelipa. O Dino, o General Dino e o Manuel Vicente. Não posso mentir, meus cota. Eu não sou como esses vossos amigos da elite. Copé, estamos bem. Copé, tudo bem. Quando vem o Copelipa, Copé, tudo bem. Quando vem o Manuel Vicente, como é? MV, MV, tudo bem. MV, estamos contigo, estamos juntos. Tudo vai melhorar. Quando vem o General Dino, e o Copelipa, tudo bem. Eu não, eu não. Eu posso mesmo dizer General Dino, Copelipa, minha. O Cote, no meu coração, eu não posso vos mentir. Eu quero mesmo que vocês vão na cadeia. Cadeia mesmo. Também ali como aquele que era o ministro do transporte, Augusto Tomás, na cadeia também. É mesmo. Porque vocês andaram a esbanjar o dinheiro da Angola aqui fora, na Inglaterra. Andávamos a ler tudo o que andava a ser escrito por vocês. Andavam a fazer aqui as festas de champanhe, jacuzzi, com o dinheiro do povo. Por isso mesmo, é o meu desejo, Jicatetema. Estou a falar a verdade. O que eu queria para essas pessoas é cadeia. E deixaram um recado para o matemático, o Álvaro Sobrinho. Se também não seria bom você pegar no Instituto do Planeta Terra que abriste na Inglaterra, que dá a fazer muitas crianças britânicas terem aprendizagem profunda e conhecimento profundo. Por que também não vai levar o Planeta Earth 2 em Angola? Vai também, põe Angola na tua terra. Vai também. Assim é que é. Por isso, essa é a minha mensagem para o General Dino, para o Comandante Copelipo e o Manoel Vicente. Quero mesmo que vocês vão na cadeia. É o meu desejo na cadeia ficar lá dentro com os mãos indo onde está a cheirar cocô e na cadeia. Essa é a minha parte que eu tenho para contribuir. Falar a verdade. É que eu estou a falar a verdade.